Bom dia, nunca como vítimas. Há pessoas que atravessam parte de suas vidas em autênticos vales de lágrimas, com muitos eventos ruins se sucedendo na sua história. Abraão, depois de ter saído de Ur em direção a Canaã, teve que parar em Arã. Nessa cidade, seu pai e seu irmão morreram. Nessa cidade, ficou confirmado que sua esposa Sara era estéreo. Abraão teve tudo para se ver como vítima, mas ele cunhou atitudes positivas, certo de que Deus que o tirara da terra dos caldeus tinha dias melhores para ele. Nada mudará enquanto nos considerarmos vítimas, seja do imaginário destino, da natureza real ou do desamor por parte das pessoas. Não temos que fazer de conta que coisas ruins não nos estejam acontecendo, mas não precisamos assumi-las como definitivas. Depois de chorar pela dor que sentimos, temos que levantar os olhos para ver o que podemos fazer e aprontar os ouvidos para escutar o que Deus tem para nos dizer. Talvez possamos manter os sonhos anteriores, ou talvez precisemos redimensioná-los, adaptando-os à nova realidade. O importante é que saiamos de onde estamos, por medo ou comodismo, e sigamos em frente, onde há mais para nós. Sempre há mais para nós. Não importa a nossa fragilidade que é momentânea, ou nossa eventual avançada idade, que não deve ser motivo para reclamação, mas trampolim para a realização. Para você aqui, então, um bom dia do Israel Belo de Azevedo.